Aqui, cara. Obrigado. Eu sou o próximo. Bem aqui. Legal. Nossa, a Ginger é boa mesmo. Seus aposentos, senhores. Isso é demais. Então, é assim, Jess, ser um astro? Aproveita, Lothar. Foi pra isso que nós ralamos tanto, pra virarmos profissionais. É. Duas camas, paredes com arte. E olha, cafeteira. Eu nem gosto de café. Isso é demais. Uma banheira. Loção grátis. Deixa eu ver, dá um pouquinho disso pra mim. Primeira vez no hotel, senhores? É, como soube. Também temos um armário de videogames. Posso um Zombi 7? Lothar, nem começa, cara. A gente tem que se concentrar. É. Eu nem gosto desse jogo. Devolve. Bom, se precisarem de alguma coisa, é só me chamar. É meu nome, é Sid. Ah, tá bom. Muito bom, senhores. É hora de ver, TV. Sabe, geralmente... É bom. Ginger? E vejam os intrépidos skatistas, Zeke e Lothar, arriscando suas vidas, pulando quatro colchões king size. Quatro colchões king size? Quatro colchões king size. Arriscar nossas vidas. Isso mesmo, arriscando suas vidas. Eles sobreviverão? Provavelmente não. Então, vocês não podem perder. Os fãs já começaram a fazer fila. O que a gente vai fazer, Zeke? Aquilo tem, tipo, quase dez metros. A gente nunca vai conseguir. Lothar, você tem que ficar calmo. Tenta pensar positivo. É positivo que não vamos conseguir. Quinhentos e noventa e nove, seiscentos. Oh, Ginger, você é rica e maravilhosa. Quando conseguir minha licença de piloto, ninguém vai me segurar. Ah, rapazila. Tá legal, é. Ginger, você sabe muito bem que a gente nunca fez isso antes. Você é nossa empresária, você deveria cuidar da gente. Você não achou que o David desconto ia pagar pra vocês pularem almofadas, não é mesmo? Tá, mas... Essa rampa é tão... É enorme. É gigante. É uma doideira total. Exatamente. Pensei que vocês dois fossem profissionais. Olha, estou disposta a baixar um pouco a minha porcentagem e dar um pouco mais disso pra vocês. Ah, são... De vinte. Tem um cheiro bom, não tem? Gostoso, agradável. Mas se vocês realmente acham que não conseguem descer essa rampinha... Olha, quer saber, Luther? Eu acho que se nós... Ajustarmos a decolagem e corrermos um pouquinho mais no fim da rampa... Dá pra gente... Tamo nessa, tá bom? Tá bom, tamo nessa. Só depois que fizerem o salto. Tá legal, Luther. Agora a gente vê um pouquinho de TV e depois desliga tudo em meia hora. Aí a gente dorme bem e detona amanhã. Beleza. Profissional. Calminha aí, garotão. Eu ouvi o seu estômago alto e claro. Sabe, eu comeria alguma coisa também. Olha, Zeke, tem uma máquina de lanches lá no corredor. Meu jovem, espera que eu vou te mostrar uma das maravilhas...